Ministro Paulo de Estorza, como é que o senhor está vendo o cenário político e eleitoral aqui no Ceará, onde o PMDB ameaça ter candidato com o Nilson Oliveira, por exemplo? Bom, eu acho que é um cenário ainda extremamente confuso. As definições não estão bem claras em relação ao que o dono do poder maior, que é o governador, pretende os seus candidatos. Até agora não se mostram candidatos com muita viabilidade, pode ser que venha a ter, à exceção de um deles que, pela própria posição, pela experiência política, pela força que detém, pelas amizades que construiu e pelo poder que detém e deverá deter, que é o vice-governador Domingos Filho, os demais candidatos não se apresentam assim com um lastro de popularidade, de carisma, de conhecimento, de propósito, de ideias para o Estado do Ceará. Então isso facilita, em parte, a vida de o Nilson Oliveira, embora o Nilson também pode somar todas as insatisfações relacionadas àquilo que não for do agrado do poder e àquilo que a própria esquerda não se sentir bem atendida nesse processo. Até eu acho que o quadro ainda é muito confuso, muito difícil, e ainda mais tem o problema dos palanques federais. A gente não sabe como se situará o Nilson em termos de palanques federais, porque senão vai ter um palanque só aqui para a Dilma, três palanques, aliás, para a Dilma e nenhum palanque para as opulsões. Até eu creio que o quadro ainda é muito nebuloso no Estado do Ceará, em termos de definição dos caminhos das opções políticas. O senhor já foi do PNDB, votaria o Nilson Oliveira para o governo? Depende das circunstâncias, eu não teria assim... Eu gostaria de conhecer um projeto do Nilson para o Estado do Ceará. Eu gostaria... Aliás, nós estamos sentindo um problema gravíssimo hoje em dia, é que para o país não há projeto para o Brasil, nós não sabemos o país que pretendemos, que desejamos e necessitamos, porque aqueles que comandam o poder não definiram nenhum caminho. As oposições ainda não consertaram a proposta que dissesse este é o caminho para construir a sociedade que os brasileiros querem. O que você está vendo aí é pululando em todos os lugares. Violência de toda a ordem. Aqui em Fortaleza mesmo, sabe, é uma das capitais mais violentas do Brasil. É a violência urbana, é a violência do trânsito, é a violência do custo de vida. São todas as violências que conspiram contra o cidadão, impedindo o seu envio e a construção do seu bem-estar. Então, sem um projeto, sem a criação de uma ideia de esperança consequente, é muito difícil você abrir caminhos para que a população se sensibilize com candidatos A, B ou C.